Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aí novamente para o nosso História em Gotas. Na aula de hoje daremos continuidade a nossa série sobre Oriente Médio e a Palestina. Se você não assistiu a aula anterior, eu lhe recomendo fortemente que assista. Para isso, basta clicar no card que aparece aqui em cima que você será direcionado diretamente para essa aula. Vamos à aula de hoje? Terminamos a aula passada com a pergunta no ar. Eu afirmei que a visita de Ariel Sharon, em 2000, na Esplanada das Mesquitas, teve sérias consequências. Eu deixei uma pergunta, quais e por quê? Vamos lá? O local também é conhecido como Monte do Templo e é venerado pelas duas principais religiões, que são o Islamismo e o Judaísmo. No platô, você tem duas mesquitas importantíssimas, uma, a Mesquita de Omar, aquela do Domo Dourado, e a outra, a Mesquita de Al-Aqsa, que é um dos três principais pontos sagrados dos islâmicos. É o terceiro só é suplantado por Almedina e por Meca. No dia da visita de Ariel Sharon à Esplanada das Mesquitas, havia ali cerca de mil palestinos, e esses palestinos acabaram interpretando a visita de Ariel Sharon como uma provocação. Logo após a partida do parlamentar israelense, desencadearam-se manifestações extremamente violentas. principalmente o confronto entre israelenses e palestinos ali naquela região próxima ao Muro das Lamentações. Estima-se que só nesse primeiro dia o saldo chegou a centenas de mortes. E nos dias seguintes, constantes ataques de palestinos às regiões da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. A violência realmente só aumentava. Esse levante passou a ser conhecido como a segunda intifada, e costuma-se responsabilizar Ariel Sharon e a sua visita pelo início desse movimento de violência que iria durar até mais ou menos 2005. Um ano depois da visita de Ariel Sharon às Esplanada das Mesquitas, o político israelense acaba sendo eleito como primeiro-ministro de Israel. Sharon, o novo ministro, representante do Likud, vai ver como solução para a segurança israelense, a construção de uma cerca. E é dessa forma que ele inicia a construção de uma cerca em torno de toda a Cisjordânia. É óbvio que essa solução vai gerar uma grande insatisfação entre os palestinos. Em 2004, Yasser Arafah, fundador do Al-Fatah, morre e acaba sendo substituído por Muhammad Abbas, que era do mesmo partido do ex-guerrilheiro. Era o fim da Era Arafah. Será que o fim da Era Arafah representava um declínio da dominação do Al-Fatah na Palestina? Em 2006, o velho Fatah enfrenta o intransigente Hamas numa grande disputa eleitoral. Será que a paz ainda é possível? Ou já não existem ramos de oliveira nas mãos? Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta teremos no próximo sábado às 18 horas. Ok? Um grande abraço e até a semana que vem.